Fala pessoal, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma lista de 5 jogos de simulação offline para Android E o link do download de todos os jogos vão estar aqui na descrição E sem mais delongas, bora pro vídeo aí, mano O primeiro jogo aqui da nossa lista é um jogo de pesca Que tem uns gráficos aí muito top, tem vários cenários, tem muitas missões Música Esse é o próximo jogo aqui da nossa lista Que tá muito top Que tá se passando aí na pele de um gato ou uma gata E vocês tem que tentar sobreviver ainda O jogo tá com uns gráficos aí bem bonitos Tem um mapa aí grande Tem como vocês ter uma parceira, um parceiro Tem como vocês ter até 3 filhos O jogo tá com uns gráficos aí E aí O jogo tá com uns gráficos aí E aí Esse é o próximo jogo aqui da nossa lista Que tá com uns gráficos aí Tem vários carros Tem como vocês estar personalizando os carros Tem vários mapas Cada mapa aí tem as suas missões pra vocês estar fazendo O jogo tá com uns gráficos aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o próximo jogo aqui da nossa lista É um jogo que eu gostei muito Tem uma iluminação Tem uns gráficos aí muito incríveis Tem vários carros Tem uns gráficos aí O último jogo aqui da nossa lista É um jogo de ônibus Que tem uns gráficos aí muito top O jogo tá bem completo Tem a câmera em primeira pessoa É um jogo de ônibus